Fala aí galera, beleza? É o Puga na área, estamos de volta para mais um vídeo, tá? Primeiro vídeo depois da gente ter atingido os mil inscritos, cara, e eu tô muito feliz, eu quero de novo agradecer a todos vocês, vocês que fizeram isso acontecer com certeza. Primeiro vídeo também depois da minha lesão, né cara? Do tornozelo, o edema de certa forma já cessou, sabe? O inchaço e tudo mais, a inflamação, mas agora eu vou começar, vou iniciar a parte de fortalecimento, tá? Que provavelmente vai demorar mais uma, duas semanas aí, porque eu tô com o pé muito fraco, tá? Sabe? Eu não tenho força, ele ainda dói na hora que eu salto, na hora que eu flexiono ele, é o máximo. Por causa disso, cara, resolvi fazer uma série nova, tá? Uma série pra gente poder falar de aquecimento, de alongamento e até de fortalecimento. E eu tenho certeza que vai ser muito útil pra galera que tá começando, porque a galera fica numa dúvida, como faz, se tem que alongar, se tem que aquecer, se é antes, se depois e tudo mais. Então, como primeiro vídeo dessa nova série, nós vamos falar sobre os aquecimentos, tá? Vamos falar sobre aquecimento e sobre o alongamento, tá? Mais especificamente, a gente vai fazer o aquecimento no início e o alongamento no final, tá? Por que é importante a gente aquecer e não alongar antes do treino? Cara, o aquecimento é uma forma da gente mostrar pro cérebro, que a gente vai preparar o nosso corpo pra uma atividade mais intensa. Então, é importante, sim, a gente aquecer todas as partes específicas que a gente vai estar treinando, no caso, nesse dia. Quando a gente alonga antes do nosso treino, a gente, basicamente, né, falando de forma chula, a gente deixa o nosso corpo, assim, muito esticado, muito relaxado, muito flexível. E que, na verdade, principalmente pro parkour não é isso que a gente quer. A gente quer o nosso corpo preparado com mais força, com mais explosão. A gente precisa ter nossas fibras mais fortes pra que a gente, na hora que a gente for exigir delas do que a gente quer, a gente tem aquilo ali na hora. E se a gente tiver muito alongado antes de treinar, fica aquela coisa mais mole, a gente parece que não tem muita força, a gente vai perder um pouco disso. Basicamente é isso, só. Esquece. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dividir a parte dos alongamentos. O alongamento, na verdade, ele pode ser estático ou dinâmico. O que eu tô falando pra vocês que a gente não deve fazer antes de treinar é o alongamento estático, cara. Tá? Isso a gente vai fazer no final do treino. Agora, claro, óbvio, a gente pode sim fazer um alongamento dinâmico, né? A gente de forma dinâmica, dar uma alongada, preparar nosso corpo, claro. E a gente vai fazer isso. E o próprio aquecimento já vai ser uma forma da gente fazer um alongamento mais dinâmico. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Sem mais delonga, se embora lá, vamos cair pra dentro dos exercícios pra gente preparar aí pro nosso treino de parkour. Tranquilo? Vamos começar aqui com o nosso pescoço. Vamos rotacionar o nosso pescoço pra um lado, tá? Dez vezes pra um lado, depois dez vezes pro outro. Tranquilo? Vamos tentar fazer sempre tudo de forma mais rápida pra ficar um vídeo imaginando. Vamos rotacionar o nosso braço pra trás, tá? Se você for sentindo algum tipo de estalo, é normal, tá? Cada um vai ter um. Tranquilo? E dez pra frente também, tá? Agora, ó, pra gente forçar bem a escápula, tá? O abre e fecha. Então vai trocando o braço por dentro e por fora, vai abrindo e fechando. Também, tá? Dez vezes. Agora, ó, dez vezes também, ó, pra cima e pra baixo. Tranquilo? Lembrando, cara, que a gente não necessariamente precisa ficar parado, tá? Rotaciona, ó. O mais importante é o quê? É você tentar, na hora que você for pro lado direito, você tentar olhar o máximo pro seu outro lado esquerdo, lá atrás, ó. Entendeu? Abre bem a base, tá? Roda pra um lado. Sente bem, ó. Sente o abdômen esticar, sente o lombar esticar, tá? Tranquilo? Dez pra um lado e também dez pro outro. Descendo mais, a gente vai tentar pegar nosso joelho. Como é que a gente vai pegar nosso joelho, cara? O mais importante, a gente tenta pegar com a mão trocada, tá? Porque se a gente pega com essa mão aqui, a gente pode, ó, rotacionar, né? Mexer o joelho aqui, o ligamento, a rótula. Mais que a gente fique retinho. Mas o legal é a gente pegar com a mão trocada, tá? Que a gente não vai tá afetando em nada aqui, é... o nosso joelho, a musculatura, o ligamento e tudo mais. Trocou. Esse agora é o meu pé ruim. Não sei se eu vou conseguir segurar. Isso. Equilíbrio, tá? Procura tá sempre buscando equilíbrio. Puxa bem essa perna aí pra poder alongar bem esse quadríceps. Tá? Descendo mais um pouco, cara, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar nosso joelho pro alto, tá? Que a gente vai tá forçando um pouquinho a nossa virilha. Mas ao mesmo tempo, a gente vai focar no nosso tornozelo, ó. Tá? Puxa o máximo o joelho. Tem que ter equilíbrio. Se você quiser, se você se apoia no lugar. Tranquilo, não tem problema nenhum. Na parede ou no colega, não tem problema nenhum. Tá? Roda 10 pro lado, 10 pro outro. Joelho e tornozelo no parkour é essencial a gente preparar bastante. Tá? E por último, e mas não menos importante, nossos punhos, né, cara? O punho é muito importante. O que a gente vai fazer? A gente vai abraçar, né? Entrelaçar os dedos e vamos, ó, amassagear, né? Como se fosse uma massagem, ó. Vamos rodar, rotacionar o máximo pro lado que a gente quer. Depois pro outro lado. Roda bastante aí, 10, 20 pro lado, 20 pro outro. E preparar. Então, basicamente, como um alongamento dinâmico, ele já foi executado. É isso. Agora a gente pode ir pra parte do aquecimento, tá? Por quê? Por mais que a gente tenha mexido nas nossas articulações, ter mexido na musculatura que reveste toda essa parte, a gente precisa aquecer, cara. Porque o aquecimento é o quê? A gente precisa elevar, sabe, os nossos batimentos cardíacos, sabe? Acelerar um pouco o nosso coração, nossa respiração. Porque é isso que vai preparar a gente de verdade pro treino. E como é que a gente vai perceber quando a gente vai tá pronto, cara? É simples, né? Só da gente já tá ofegante, e quando a gente já sentir que a gente já começou a suar, e o nosso corpo já tá quente, quer dizer que a gente já tá preparado pro nosso treino. Então, ó, pra começar vamos dar pequenos saltinhos. Depois, ó, a gente vai tentar ir o mais alto que a gente puder, como se a gente fosse alcançar alguma coisa lá em cima, e vai voltar na posição do land, tá? E tentar tocar a mão no chão. A gente vai fazer todo esse processo aqui pra aquecer, beleza? Dez vezes, tranquilo? Agora, como evolução desse primeiro exercício, a gente vai tentar fazer saltos grupados. O mais alto que a gente puder. Tentar elevar os dois joelhos lá no peito, o mais alto e o constante. Vamos tentar fazer isso aí dez vezes. Tranquilo? Simbora. Um, dois, três e... Tranquilo. Pra finalizar a parte do nosso aquecimento, cara, a gente vai utilizar uma técnica que assim é sensacional, que a gente vai utilizar da quadrupedia, tá? A quadrupedia, pra quem não conhece, é a forma da gente se movimentar, cara, com os quatro apoios no chão. É uma técnica que, na verdade, ela não é tão fácil e ela exige muito esforço. Primeira coisa que a gente tem que saber, a quadrupedia, claro, a gente pode se movimentar pra todos os lados, tá? A gente pode ir pra frente, pra trás ou pros lados. Então, vamos começar pros lados, a gente sempre coloca as duas mãos juntas, coloca a mão, alterna, traz o pé. Onde tá a mão, a gente leva as pernas. Tranquilo? Ó, passou pra um lado, passou pro outro. De novo. Passou pra um lado, passou pro outro. Mais uma vez. Faz isso duas vezes, três vezes pra um lado, três vezes pro outro. Na verdade, nosso objetivo é só aquecer e preparar pro treino. Então, não força muito também, porque se você ficar cansado, seu treino também não vai render. Tranquilo? Beleza. Vamos fazer agora a movimentação do quadrupedia pra frente e pra trás. A gente pode se movimentar de duas formas. A gente pode se movimentar da mesma forma que a gente fez pro lado, jogando as mãos e as pernas, trazendo depois, né? Como se fosse uma posição de mão, tipo assim. Ou a gente pode se movimentar com membros alternados, tá? A gente vai colocar uma mão, cada pé e cada mão, numa hora ou outra. Tranquilo? Assim, ó. Também, 30 segundos. Pra frente, pra trás. Cara, com certeza. Essa é uma das melhores formas da gente aquecer e preparar nosso corpo pro treino. A gente tem que tentar executar mais esse movimento, porque, cara, é um pré-treino, assim, sensacional. A gente realmente deixa o nosso corpo, a nossa parte respiratória, bem preparada pra atividade. Tranquilo? Pra fechar, cara, vamos tentar se movimentar de todas essas formas de quadrupedia que a gente aprendeu e vamos ficar livres pelo espaço se movimentando e tentando criar movimentações e girando. Então, é isso aí, galera. Agora, encerramos o nosso aquecimento e o nosso alongamento dinâmico. Agora, cara, é só treinar. Estamos preparados e estamos prontos pro nosso treino. Tranquilo? Mas agora que a gente já treinou, cara, vamos pra parte do alongamento, cara, um alongamento mais estático. Agora, a gente está tudo tensionado, a gente está com dor muscular, a gente está com fadiga. Então, essa é a hora boa da gente soltar todos esses ácidos aí, esses ácidos láticos dos músculos que a gente foi ganhando ao longo do nosso treino. Tranquilo? Soltando o braço. Segura o braço direito, ó. E vai contar até 10, cara. Tranquilo. Trocou. Vamos tentar fazer isso de uma forma mais rápida, tá beleza? Vamos segurar lá em cima. Vamos dar aquela esticada, espreguiçada. Ó, agora vai soltar uma mão e vai segurar um braço, ó. E vai chapar a mão nas costas, ó. Esse exercício é muito bom pra alongar o tríceps. Você vai sentir esticar tudo aqui, ó. E se você fez um treino de Clive, subiu bastante o muro, com certeza você vai estar com esse músculo dolorido. Trocou. Ó. Agora vai soltar a mão e vai segurar lá atrás, ó. Estica. Segurar agora o pescoço pra um lado. Ele está bem tensionado, né? Se você fez, por exemplo, bastante rolamento ou giro, saltos e tudo mais, com certeza ele está bem tensionado porque a gente tem que manter sempre a nossa cabeça dura, né? Presa. Pra que a nossa cabeça não fique mole, bata no joelho e tudo mais. Então, com certeza ele vai ficar bem tensionado depois do treino. Então, ó. Solta. Sempre contando até 10, tá, galera? Pra frente, ó. Puxa um pouquinho. Tranquilo. Pra trás. Estica o queixo, ó. Beleza. Agora abre bastante a perna. Tá? Vamos jogar nosso braço direito, ó. Nosso braço esquerdo lá do lado direito. Beleza? Você tem que tentar esticar toda essa parte das costas aqui. Tá sentindo isso aqui esticar? Tá ótimo. Respira fundo e relaxa. Tranquilo? Abriu a perna. As duas mãos. Tenta encostar a testa lá no joelho, ó. Ó, virou. Vamos virar pro lado direito. Dobrar a perna direita e esticar a perna esquerda. Colocar as duas mãos no chão, ó. Tranquilo? Aproveitar que a gente tá desse lado, ó. Vira o joelho pra frente. Calcanhar no chão. Joelho na direção do... Joelho na direção do pé. E senta, ó. Calcanhar no chão. Relaxa. Dobrou a perna esquerda. Estica a direita. Esticada. As duas mãos no chão. Esforça, ó. Virou de frente. Calcanhar no chão. Joelho na direção do pé, tá? Pro joelho não ficar forçando assim, a rótula. Beleza? Joelho na direção do pé. Calcanhar no chão. Relaxa, ó. Agora, lá na frente. A gente vai lá na frente sem tirar o calcanhar do chão, ó. Vamos projetar a cabeça entre os braços e o peito lá pro chão. Pra encerrar, vamos colocar a nossa perna direita em cima da esquerda e vamos segurar lá no pé esquerdo. Perna esquerda em cima da direita. E, ó. Vai segurar lá atrás agora no calcanhar. Vai esticar as pernas sem tirar a mão do calcanhar. respira fundo, salta o ar. Voltou. Vai subir devagarinho. Desenrola. É importante desenrolar, ó. Como é que eu vou mostrar o desenrolar assim, ó. A gente tá lá embaixo. A gente vai subindo. Primeiro esticando o joelho. Depois as costas, a barriga. A cabeça e o pescoço. É o último. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, cara. Eu sei que ficou um vídeo um pouco parado. Isso é óbvio. É, mas assim, é um vídeo muito importante, essencial. Tem que ter no canal. Então a gente vai tá fazendo outros. A gente vai tá sempre intercalando pra não ficar uma coisa muito chata, muito bonota. Mas assim, é um vídeo muito importante, cara. E a galera vive me pedindo, me perguntando formas interessantes de alongar e de aquecer. E com certeza esses exercícios vão somar bastante. Cara, não mais é isso. Deixa o like, cara. Aperta o like aí. Eu vou voltando devagarinho, tá? Tô fortalecendo. Tô trabalhando. Com certeza daqui a uma ou duas semanas a gente vai vir com um tutorial novo. E com certeza eu tô doido pra fazer um vídeo de treino de parkour logo porque eu tô na fome pra poder treinar, cara. Mas tem que fazer com calma, tem que cuidar bastante do pé porque o mais importante é isso. A gente voltar 100%. Não adianta eu voltar 90% e daqui a um tempo me machucar de novo. Beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito, cara. Compartilha. Compartilha o vídeo pra galera que quer aprender. Beleza? É isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. Fui.